Seja muito bem-vindo, Omnidia, seja muito bem-vindo, Omnidio, para o 17º, quem sabe, episódio de Shadow Tactics Blades of the Shogun aqui no Omni. Eu sou o Mancha. Eu sou o Vitor, fazendo fé aqui pro número do episódio bater. É, rapaz, é o nosso planejamento. Olha, eu sou muito bom de planejamento porque o último episódio que eu editei foi o 4. É o momento da gravação desse aqui. Então, se tudo estiver certo, esse é o 17º, entendeu? É isso aí. Tomara. E faz a figa aí, faz o sinal da cruz, reze pra quem você acredita, reze pra quem você não acredita também, porque estão precisando. É verdade. E nunca, nunca é... Coração que é demais. Pô, espalhar o investimento em todas as cestas. Vai que você tá errado. É você aí que tá rezando, tá fazendo figa, deixa aí seu comentário, sua inscrição. Deixa aí. O que mais? Espalha a palavra, tá faltando alguma coisa. Deixa o like. Deixa o like. Eu lembrei daquela cena, pra gente que é velho é uma desgraça, né? Lembra das coisas, né? Daquela cena do primeiro filme da Múmia. Que a Múmia chega, pô, encontra lá o cara que é o maior salafrário, aí ele começa a rezar com várias paradas. Tipo, vai puxando os cordãozinhos, aí ele começa a rezar. Tô me sentindo assim. Os filmes da Múmia eram bacanas. Eram bacanas, eram bacanas. Vamos começar. Vamos embora. Vamos embora que essa missão promete. Promete, promete. A aldeia de Suganuma, ou Suganuma, você escolhe aí, entendeu? Onde é que tá a Suga? Kuma leva aí o que é a aldeia de Suganuma, onde Mugen e Takuma foram dominados pelos rebeldes. Olha esses rebeldes, olha. Rapaz, vamos começar, hein? Pô, então o Mugen e o Takuma deram mole? Deram mole. Rapaz. E a Aiko e o... Rapaz, esqueci o nome, rapaz. Raiato estão lá atrás do general, né? Ah, verdade. Ah, ah, ah... Hora do Guaxinim. Ah, é uma ilusão desculpada. Eu estou em um bote, mas... Eu não sei se você quiser. Ah, é uma ilusão, não é uma ilusão? O que é isso? O que é isso? A senhora está aqui. Meu Deus, a menina entende o bicho, cara. O que é isso? O que é isso? Caraca, provavelmente foi ele matando alguém. Esse bicho é do mal, meu. S-sona... Nani-ka no manchigai, dejo. Kito... Tame, ó, zetai. Aiko-san to no yak-soku wa yaabrenai. Retinha. Carregando o time nas costas, Yuuki. Aquele cenário lá do Mugen no giro. Aiko-san to no yak-soku wa yaabrenai. Takuma-san se wa doko? Aí está o bichinho com a mão, a outra assim, fazendo... Tá, ó. Takuma-san se eu... Tá, ó. Tá, ó. Takuma-san se eu... Takuma-san se eu... Takuma-san se eu não me engano. Takuma-san se eu não me engano. Aí vai pra uma árvore mais próxima. Claro, o bicho foi corrompido, rapaz. Tá levando ela pra escasse. Ah, é. O... O... O Guatirinho agora é rebelde também. É rebelde também, é. Abaixa o status quo. Ó o Takuma. Pô, deixaram o Korona na chuva? Na chuva, rapaz. Essa arma não vai ficar legal na chuva, que é a perna dele. É a morte não, é a Yuuki. Rapaz, será que ele não vai conseguir atirar por causa da chuva? Pode ser. Aí ferrou de vez, né? O que que ele vai fazer, então? Mas... Terrou e trevas. Gente... Jesus! Rapaz, tem gente abessa, hein? Não te engana não, hein? Uhum. Caraca, o Mugen não tá bem também não, hein? Pô, o bom é que tem... Um samurai na cara dele. Caraca, quanta gente morta, maluco. Que nisso. Ih, fale por você, velho. Ó, Yuki é sinistro. Eu não tenho nada de me enxergar. Não é um jovem jovem, não? Ok. Entendeu, Yuki-chan? E aí, Yuki-chan? Vai na frente, que eu vou ali comprar cigarro. Já volto. No mundo não é isso, não é isso, não? Rapaz... Bem, deixa eu ver se o Takuma atira. Ele atira. É, é. Quantas... quantas morrições temos? contamos três o e uma bomba a bomba que foi a estrela do último baixo calma e o cara enxerga não cá o camarada tá chapinhando ali não eu vi chorando acho que não vai dar para pegar esse cara não chute eu tenho que tentar por aqui ó cada água lá faz barulho vai barulho aí ó não tinha sal volta o cenário peraí tá vendo aqui ó quando eu ando na água faz um uma onda assim aí tô pensando que vim por aqui ó aí dá o que será que você carregar ele para essa plantação aí vão te ver digo vamos ver o corpo tentando fazer isso para ter uma comissão oi a gente não sabe quem não sabe o pessoal faz o mato tem um cara aqui alá começamos bem nessa gente até o cair naquele início promissor de sempre que esse episódio na hora que esse cenário não vai demorar três horas para a gente gravar E aí, vai daí, vai pra beirada. Não sei qual... Ah, o cara tá vindo na sua direção, ele é reto aí. É, não rolou. Bem, o cara me vê, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Ah, filho do arroca-fússer. Ah, coé. Pô, você tá vendo? Esse pessoal, cara, podia morrer mais rápido. Ah, esse mato aqui que não é mato? Esse mato aqui é de mentira? O barulho da água, aí também tem água. Ah, é verdade, é verdade. Será que se você ficar parado ele te vê? Deixa eu ver, vamos testar. Porque teoricamente não, né? Eu tô amarelo aqui. Ah, quando ele chega muito perto ele te vê. Muito perto ele me vê, verdade. Paz? Rapaz, tem um chapéu de palha ali acabando com o sobrevivente. Caraca, é verdade. Caraca. Me viram aqui? É, você tá aí vendo o pessoal morrer e te matar. É, deixa ele sair daqui. Pô, e se você... Colocar a armadilha perto da parede, pro cara não, não... De cima não ver. Ah, verdade. Peraí que eu tô com a pita, por que que eu tô com a pita? Porque você... É um cara esperto, sagacioso. Hum, hum, hum... Peraí que você não tem a pita, se não tem a pão resolver? Tchau, gente. Tchau, gente. Peraí que eu tô com a pita. Peraí que eu tô com a pita. Caraca, tem que ser um pouco mais pra frente ainda. Caraca, tem que ser um pouco mais pra frente ainda. A hora do guaxinê. É, então estamos falhando miseravelmente, né? Falhando miseravelmente, viu? Bem, uma coisa é... O cara não vai te ver aí, não? Não. Não, eu digo... Ele dentro da Rosau, ele não vê ninguém. Ah, é? É. Ah, mas aí quando o cara sair, eu digo, ele não vai te ver, não? Bota o tacuco atrás da pedra ali de novo, não? Vou voltar agora. Pô, eu acho que o guaxinê vai alcançar. Hum... Não. Muito bem. Eu já fiz. Kuma, me diga. Então... Será que se eu vier tipo... Pra cá, sim? Devonja! Aí deve pegar. Mas será que... Ah, e... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E aí eu tenho que andar com ele pra trás. Aí eu não sei se funciona, entendeu? É, isso que eu ia falar. Mas talvez se você tivesse colocado a armadilha mais pra frente... Mas aí o cara de cima ia enxergar. Merda, agora tem que ser rápido. Olha, acho que foi, hein? Acho que foi. Acho que essa daí funcionou, hein? É, acho que entre mortos e feridos morreram dois. É isso aí, nenhum ferido. Nenhum ferido. Essa é a parte boa que geralmente quem se fere é a gente. É. Salva aí, maluco. Já salvei, já salvei. Tem um negócio aqui, ó. Que eu acho que aqui... Aqui eu não faço barulho. Aqui é terra firme. Ah, verdade. Cuidado aí que pode ter gente no meio... Ó, tem um maluco ali, ó. No meio da rosal. Não, mas acho que aqui ele não me vê. Também acho que não. Porque é terra firme e ele não escuta. Deixa eu ver se ele vai me ver aqui. Ah, ele não me vê aqui. Pô, bota... Bota a armadilha ali. Essa ali é a mesma tática. É. Perto do... Do nível ali. Não, pô. Não, aqui, pô. Que aí ele vai vir pra cá. Ah, tá falando pra cá? É, pra cima. Pra ninguém de cima ver, pô. Pode ser, pode ser. O pessoal tem a visão do alcance? Beleza. Beleza. Vamos pra cá. Cadê o Takuma? Cadê o bichinho? O bichinho fica aqui. Deixa eu ver se o cara vai ficar no ombro. Não. Dá. Vai daí com o velho. Tá maluco? Não, o cara não vê não. Eu tô abaixado. Não, mas quando ele sair do Matagal vai dar ruim. Pô, Matagal me lembra a Copélia do Tomaladaka. O Matagal vai fazer coisas. Arrozal, rapaz. Esse arrozal grande da moleste aqui, rapaz. Arroz gigante. Suponho eu que seja arroz, né? É. Plantação em terraço. Assim, com o solo... Alagado. Alagado. Vamos testar, hein? Pode. Chegar um pouquinho mais pra frente isso. Que aí o cara vai vindo aqui, ó. Uhum. Aí vai pegar. Espero, né? Nunca se sabe, né? Forçamos. Na pior das hipóteses, eu mando a menina que é em terra firme mesmo. Cadê o cara agora, hein? Fora da verdade, hein? Eu vou te dar. Pô, o cara lá na frente, viu? Malucu lá na ponte que partiu. Não, você fica aí, Tacoma. Vou tentar dar um jeito nisso com a Yuki. E dá pra subir aí, ó. Tô ligado. Mas não vai me adiantar muito a vida. Tem algum mato aqui? Nada, né? Tem alguém vendo esse cara? Esse é o cara que vem em volta, né? É o teu... É esse cara aqui. Aham. Não. Bota aquele marcador com o botão direito aí pra ver se tem alguém olhando por aí. Não, tem só quando esse cara volta pra cá. Ó, ó. Tem o camarada lá em cima. Caraca, se ele der um passo pra frente, o cara deixa de vê-lo. Pô, você não consegue botar a armadilha perto do final ali do Matagal e usar o apito, não? Pode ser, mas acho que ele vai me ver. Ok. Deixa eu ver. O que houve, gente? Caraca, o pessoal tá no... Caraca, dando tiro pelas costas é complicado. Não. Acho que aqui a gente... Não, acho que aqui eu não vou conseguir salvar ninguém, não, cara. Ah, eu deixei minha armadilha pra trás. Sério? Aham. Aí eu não posso. Não posso fazer isso, então. Porque esse cara tá vendo o outro. Uhum. Deixa eu vir aqui pra dentro. Vou testar aqui. O cara saiu do raio? Ninguém me viu, certo? Não. O cara me viu, mas rapidamente deixou de vir. Isso aí. Talvez dê pra fazer a mesma coisa com esse outro cara aí. Você só não pode andar. Eu acho mais seguro o esquema do... Ah, sim. Do Guaxinim. Do Guaxinim. Deixa o cara voltar aqui. Cadê ele? Rapaz, o cara some mesmo, hein? Cadê ele, mano? Tá parado ali, ó. No fim do Matagal. Ah, sim. Vamos tentar. Você já tomou uma porrada antes, hein? Vai morrer com a menina aí. Homem sem fé. Homem de pouca fé. Famoso homem-bulha. Tô vivo. Tem um camarada aqui. Pegou a armadeira. Mandar o Atakuma pra tanto. Compensa subir e passar o pessoal do outro nível do Arrozawa aí? Ou é melhor ir continuando pra esquerda? Pô, não sei. Tem dois caras aqui, né? Meu irmão, aí geralmente você olha as opções, né? Como assim? Olha as opções? Tô olhando. Vê o que que tem pra esquerda aqui no caminho, cidadão. Vê o que que tem pra esquerda. Por baixo, isso aí. Aqui tem essa galera reunida aqui. Não, mas isso aí tu não vai pra sair, né? Não, então. Tem que vir pra cá. Olha a rampa, por favor. A rampa, a rampa. Sim, cara. Isso. Calma. Você está nervoso? Esses dois caras do lado da casa tão fazendo o quê? Esse doi maluco aqui? Só parada olhando a vista. Clica neles pra ver o cone de visão. E tem esse camarada aí de vindo aqui em cima. Ainda é chapéu de palha aqui pra não sair do lugar. Né. Aqui em cima parece que é mais tranquilo, mas tem esse samurai aqui, ó. Olhando de um lado pro outro. Então, o melhor seria subir por aqui, ó. Sim. Vim subindo aqui. Só que aí tem que passar esses caras que estão aqui em cima. Esse é a Ruela que está encostada ali na casinha. Fica olhando pra lá e pra cá também. É. Fica olhando pra lá e pra cá também. Mas não vê esse aqui que está no cantinho. Isso pode ser bom, mas tem dois malucos aí andando. Né. Se esse cara descer, esse maluco aqui, ele deve descer por aqui. Né. Pô, mas... Deixa eu colocar uma armadilha aqui. Eu ia falar que esse cara que está olhando pra lá e pra cá, nem sempre ele está enxergando esse maluco no meio do arrozão. Não, sim, sim. Eu só testando esse negócio aqui rapidinho. Entendi o que você... Porque o Kuma pega o bichinho... O cara aqui, tá vendo? Ah, sim. Não, fica muito longe. Ele desiste. Não adianta. Tem que subir mesmo e vir no braço. Pior que eu acho que talvez seja mais fácil matar o cara que está lá andando perto da parede primeiro. Esse cara aqui, né? É. E depois o cara do arrozão. Porque o cara do meio do arrozão, o cara que está lá fora enxerga. O cara parou aí. Andou. Para, para, para. Pô, que sacanagem. Isso aí foi mentira, hein? Ah, peraí. Esse cara enxerga... Cadê o camarada que estava aqui? Está vindo meio voltando. Ah, sim. Ele enxerga esse malandro aqui? Dependendo de como eles estiverem no movimento, sim. Deixa eu ver. Tá. Aí você vem pra cá. Preciso largar uma armadilha aqui no meio do caminho. O problema da armadilha é aquela história de sempre. O cara fica três anos agonizando em pé ali. Sim, sim, sim. E aí dá tempo do... Eu não vou pegar. Não vou pegar. O arrozão vai ouvir, não é? Ok. Caraca, é muito fácil perder as pessoas nesse troço. Não é? Abaixo. O arrozão vai ouvir. O arrozão aparece. O arrozão está esforçada. Oi, né? Oi. E aí deixa esse camarada sair daqui para ficar mais tranquilo para me mexer é verdade por causa do barulho tá me lembrando aquela cena do tropa de elite da galera com a botina no pântano sei lá onde no manguezal não lembro não e o cara ouviu na droga ah vamos lá já sei de um jeito né cadê o outro cara os cara tá aqui ó não era muito que eu queria mas funcionou o importante é que importa o importante é que funcionou o cara tem alguém vendo ele tem esse camarada aqui ó e vou botar uma armadilha aí em é chover esse cara aqui e não chega e chega a enxergar aqui em algum momento não não aí exatamente onde você tá não problema é como é que você vai o Tanu que será o que não tem um caminho e não vou fazer o que é 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 isso Pô, agora o Takuma passar esse cara aqui ia ser providencial, hein? Pô, esse tem. Eu acho que vale um tiro ali, hein? Vale mesmo. Peraí que o bichinho ainda tá gritando ali. Coitado. Ah, ele só sobe com escada, né? É. Que merda. Ah, mas o alcance dele é longe pra caramba. De repente, no meio desse arrozal aí dá. Tá dando mole. Daqui? É. Pra cima, pô. Mas será que tem ângulo? Ah, tem. Verdade. Peraí, deixa eu salvar antes, né? Pô, os cara viram. Que vacio. Pô, os cara viram. Que vacio. Beleza. Ah, e agora facilitou sua vida aí. Ah? Ah. Não, não. Como você está fazendo o som? Doce que você está fazendo o som? Não sei nada. Não sei nada. Sabe? Peraí. Peraí passar. Mas, não é verdade. Isso não é verdade. Então, vi. oi né então estamos devagar sempre é mais devagar do que sempre exatamente o negócio tem que passar esse cara aqui agora o chapéu de palha é esse aqui vai atrapalhar tá mas tem mais alguém olhando pra ele tem esse cara aqui se botar a armadilha aqui ó ele fica um pedaço sem enxergar ó ó esse cara aqui não vê esse cara que também não vê tem só esse maluco aqui mas ele não chega a vir para cá a parada aqui cadê o bicho não tem muito onde se esconder aí né é se eu colocar o guaxinim aqui e ele vai lá e aí o amigo é para o outro lado ele vai subir pela escada não sei se tem paz vai lá o bicho é sinistro maluco eu posso vir com ela larga o presunto minha filha pegou uma coisa assim e será que se você se esconder ali no cante isso aí e na moita aqui literalmente o guaxinim ativar e ele é chapéu de palha a ele não não liga puxa vida o marie bosta na pele está com o que que eu tô com o bem tem como ela vai ter que vai ser o bagulho tem essa aqui peraí você enxerga aqui não bota aquele marcador no chão pô e deixa eu ver o caminho dele não esse cara vai enxergar e vai enxergar e se você ignorar esse nível e resolveu os dois caras ali em cima antes eu tenho olhando para o outro ainda tem esses dois caras aqui olhando é mal é muita gente para passar velho mini people eu consigo subir aqui não pô mas aí também jesus né tem que passar para esses dois samurais aqui ainda tem que ser por esse cantinho ali não dá não tem que ser por aqui mesmo não pela escadinha aqui do lado na direita aí é tem que ser por aqui mas tem gente a dar com pau aqui ó tem outro zero ela ali na torre que merecia um tiramblaço tem esse zero ela aqui e por esse cantinho você imaginando que a gente consiga dar um jeito nesse chapéu de palha que tá dando falar para cá rola de lá para a ponta essa aqui é pode ser esse cara aqui olhando nada tem esse cara andando do lado para o outro tem esse maluco olhando para cá é é vai ficar tenso é mas os dois também andam ainda tem esse chapéu de palha aqui caraca maluco olha essa missão tá nervosa botar armadilha bem ali no meio aqui né e agora eu volto e agora eu acho que o camarada contribua oi aí é só sucesso eu não sei se você não quer não é só que eu não vou passar esse cara aqui também isso aqui vai ser tranquila assim inclusive esse aí é o próximo da lista é o meu bom saber que caraca ah o cara daqui me Ele enxerga? Ele enxerga que tem que passar ele antes. Ali eu acho que Nakuma não tem ângulo não, deixa eu ver. Não tem ângulo daí de onde você tá. Você tem que sair de perto da parede. Né. Vai aqui pro meio da Rosau. Aí. Aqui dá. O camarada aqui não tá vendo. Deixa eu ver agora. Foi, né? Pronto. Estamos bem táticos com esses balaços aí. Cuidado com a água. Dizia eu que é aritmética. Bem, posso ir. É, pode ir a milhão. É o quê? Que barulho foi? Tá, e tem esse cara de cá. E esse maluco tá aqui. Puts. Puts. Essa aí foi... Quase. Ikemashu. O cara aqui. Puts. Deixa eu correr pra cá. Que aqui o maluco não deve viver. Aí o cara fica olhando pra cá, pra baixo. E o outro vem pra cá. Isso, e esse aqui vem pra cá também. Tá, quer dizer, vão se vestir ou eu vou ficar aí guardando caixão? O problema é, como é que tu vai subir com esse cara rápido o suficiente. É. Agora tá. Ok. Sim, sim. Vamos, sim. Sim, eu não vou me apagar. Sim. O cara vai te ver. Caraca, por uma nésga, tu viu aquilo? Eu tinha que ter descido Não, por uma nésga que ele não pisa na armadilha Não, eu sei, mas você tinha que ter descido aqui pela planta Ah, verdade, eu nem vi aquela planta ali Eu acho que rola, hein? Com paciência e dedicação Se eu colocar a armadilha pra esse aqui E ir atrás desse outro aqui Se eu botar a armadilha aqui É uma possibilidade Tem que ver o que o cara de lá de cima vai fazer Olha, essa foi excelente Ah, dá pra pular? Muito mais fácil É, pois é, eu sei o que eu estava pensando E corta, corta, parou, parou, segura, segura, guardou as mãos, segura e guardou as mãos que é pra não cair Acabou o episódio, rapaz Acabou o episódio Acabou, acabou do verbo, não tem mais Acabou do verbo só daqui a dois dias Talvez, talvez? Não sei Olha, se eu for o senhor do planejamento Esse episódio está no... Hoje é dia 6 de maio Uma sexta-feira E o próximo episódio será no dia 10 de maio Uma terça-feira Meu Deus, então o senhor pra mim... O senhor tem poderes mágicos Na minha cabeça, isso aí Não, pode estar tudo cagado Pode hoje ser dezembro, sabe? Eu paro assim De 2040, né? Isso, pode estar um negócio tudo na merda Assim, mas... Olha, se seguir... Oxe, eu vi na... Eu confio no senhor Eu confio no senhor Eu não sei, não Bom, eu não... Não somos uma instituição de cruz religioso Mas se você quiser dar dinheiro pra gente 10% do que você ganha Eu estou aceitando Não tem muito que dar em troca, não Porém, continua aceitando Então é isso aí, minha gente Esse cenário vai ser cumprido Opa Difícil Rapaz, o velho que sai andando do nada A gente não quer que o velho ande O velho vai Eu confio já Qualquer paralelo Com o que aconteceu na pandemia Você que tem idoso na sua casa Deixa aí nos comentários O velho é o cível, o velho é o cível O jogo é o cível O velho não anda, velho Ai, meu Deus do céu Vai ser morto pelo chapéu de palha Não, essa parte não E não tem máscara por aí E fazer isso aí, minha gente Muito obrigado pra quem assistiu Deu seu like se gostou Seu duplo clique e deslike Se não gostou Seu comentário de um jeito ou de outro E vamos que vamos Você que está aí E cheguei os retângulos E retângulos Eu ia falar agora Mostra o Medical Group Você que gostou Ou não gostou Clique no retângulo do vídeo Pra ver o que a gente tem feito de mais novo E clique no meu retângulo Pra ver o próximo episódio E é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.